Jovem Pan Saúde Olá amigos da Jovem Pan, vamos falar hoje sobre os roncos na criança. Então, uma situação bastante comum e corriqueira, os pais buscarem orientação quando a criança apresenta roncos noturnos. Sim, é algo que deve ser procurado, deve ser investigado, porque pode trazer enormes problemas. Desde a arcada dentária, então com a respiração bucal, em que a arcada dentária fica protusa, e aí ter-se a necessidade do uso do corretor, do aparelho ortodôntico, até outros problemas. A criança deve ter uma boa qualidade respiratória durante a noite, para que ela efetivamente descanse, entre em todas as fases do sono, tenha seu repouso absoluto, tenha uma boa oxigenação cerebral, tenha compreensão e interpretação de todo o mundo que é apresentado a ela. Então, se a criança não respira bem, ela pode até estar apresentando deficiência de oxigenação cerebral. Então, fique atento, crianças a partir de um ano até nove anos de idade, que apresentam roncos noturnos, deve sim buscar orientação médica para que seja tratado e corrigido. Não é normal que a criança apresente este sintoma. Então, fica aqui a nossa Dica do Dia.